Está com dúvida de como fazer o acabamento do rejunte Infinity? Se liga que neste vídeo vou te falar tudo sobre esse assunto. Como escolher a espátula ideal, como fazer os acabamentos e algumas dicas de aplicação dessa ferramenta. Se liga aí! Essa é a espátula de acabamento. Ela tem uma esfera na ponta para dar o acabamento abaulado no rejunte Infinity, dando a impressão de que ele está emoldurando a peça de porcelanato. No kit existem quatro modelos de espátula, cada uma delas com diâmetros diferentes de esferas. Quanto menor a esfera, mais abaulado vai ficar o rejunte. E quanto maior a esfera, mais raso vai ficar o acabamento do rejunte. Agora eu vou mostrar para você como se utilizar a espátula. Após a aplicação do rejunte Infinity, vem passando a esfera por cima do rejunte. O ideal é sempre usar um pano com álcool para tirar o excesso do rejunte. E para ficar mais perfeito nos encontros do rejunte, o ideal é passar mais de uma vez. Aqui vocês podem observar que eu usei a esfera grande. Então o acabamento ficou bem rente ao piso. Agora eu vou mostrar para vocês como fica o acabamento utilizando uma espátula com a esfera menor. Note que como a esfera menor, o acabamento ficou mais abaulado. Então o mesmo acontece para os cantos. Quanto menor a esfera, menor o raio. Quanto maior a esfera, maior o raio do acabamento do rejunte. Ficou com alguma dúvida sobre como utilizar a espátula de acabamento? Ou como fazer o acabamento do rejunte Infinity? Deixe seus comentários aqui embaixo, curte e compartilhe esse vídeo. E até a próxima!